Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do YouTube Breno Galante, eu tô passando aqui pra poder falar um pouco sobre esse projeto do Hoje Tem Galo, a transmissão e cobertura dos jogos do Atlético em Belo Horizonte e fora de Belo Horizonte. Próxima etapa agora é Fortaleza, o Atlético joga lá na próxima segunda-feira e estamos aí em busca de arrecadar fundos pra poder viajar até Fortaleza, pra poder fazer a cobertura da chegada do Atlético no hotel em Fortaleza, pré-jogo, transmissão, pós-jogo, zona mista, tudo direto lá de Fortaleza. Portanto, vou colocar o Pix aqui na tela, quem puder ajudar, vou ficar muito grato pra que a gente possa continuar, né, esse projeto acompanhando o Atlético onde o Atlético foi, esse projeto que começou lá na Copa do Brasil naquele jogo contra o Flamengo no Maracanã e até agora não parou, fomos em todos os jogos e vamos continuar indo em todos os jogos, graças a você torcedor, que é o nosso maior patrocinador, você que nos ajuda aí com qualquer valor pra que a gente possa levantar, né, os fundos pra poder ir pra Fortaleza. O Atlético precisa muito de uma vitória contra o Fortaleza pra buscar essa vaga na Libertadores e nós vamos estar lá pra mostrar tudo aquilo que você não vê nos outros canais, nas outras emissoras, mas vê aqui no projeto Hoje Tem Galo. Eu conto muito com a sua colaboração e essa ajuda que tem sido muito importante pra esse projeto. É isso aí, pessoal. Grande abraço a todos! Obrigado. Obrigado.